O milho varetal tem potencial produtivo elevado e menor custo de produção, como explica a pesquisadora da Embrapa. As variedades sintéticas são variedades melhoradas, passaram por um processo de seleção e de adequação às características da região. Essas variedades apresentam maior uniformidade de plantas, características agronômicas desejáveis, como por exemplo, porte de planta, altura de inserção de espiga e potenciais produtivos mais elevados, além de ciclos mais precoces. Essas variedades podem ajudar a aumentar a produtividade de milho no Rio Grande do Sul de duas maneiras. A primeira delas é porque o agricultor pode produzir sua própria semente, então ele vai reduzir o seu custo de produção e o recurso que seria utilizado na compra de sementes mais caras, ele pode utilizar no insumo, na compra de insumos e utilização de insumos durante o desenvolvimento da planta e os tratos culturais. A outra é quando o agricultor produz menos que 150 sacas de milho por hectare, ele pode reduzir o custo de produção porque essas sementes são sementes mais baratas. Estas variedades da Embrapa estão chegando nos agricultores por meio da Emater. O importante trabalho está sendo realizado em parceria entre a Emater Regional de Porto Alegre e a Embrapa Passifundo, Embrapa Trigo, dentro do programa estadual para o milho RS. O uso de variedades de milho, BRS Missões e Planalto, está sendo avaliado em unidades demonstrativas em 14 municípios da região. Região com solos menos férteis e região muito suscetível a secas. Além da distribuição de sementes, a Emater está fazendo o acompanhamento nas propriedades em 14 municípios para avaliar desenvolvimento e produtividade. Observar, as plantas estão bem desenvolvidas, com uma boa altura, boa massa foliar, espigas bem granadas, bem desenvolvidas, o que nos dá um incentivo para podermos ampliar a introdução dessas espécies varietais aqui na região. Visto que elas bem desenvolvidas e bem melhoradas, elas podem chegar a um potencial de rendimento entre 100 a 130 sacos por hectare, a um nível médio de tecnologia. As plantas bem desenvolvidas são da propriedade de Verno Wensky, de Chuvisca, que resolveu fazer esta parceria. Ele plantou o milho após a colheita do tabaco no final de 2020 e dividiu a área de 2.500 metros quadrados em duas partes. Em uma delas, as sementes foram tratadas e inoculadas. E em outra, ele colocou as sementes sem tratamento. Qual era a expectativa que o senhor tinha antes de pegar a semente e o que o senhor viu de diferente nessa varietal, nessa semente varietal? Ah, de diferença que eu procurava era uma boa semente. Se eu adaptasse o clima aí, numa ótima produção, como está dando para ver, vai se adaptar muito bem. E acho que é isso aí. Cada testal de semente eu acho que vale a pena. O senhor recomendaria essa semente para outros produtores? Eu recomendo muito porque eu enxerguei uma ótima produção nisso aqui. E até coloquei uma espiga aqui, que eu indico muito para os produtores. E o senhor pretende para a próxima safra plantar novamente? Sim, vou plantar de novo. Vou tirar a semente e vou plantar de novo. Moacir e Ian Bergman, de Camacuã, também decidiram investir nas variedades de milho Missões e Planalto da Embrapa. Mesmo enfrentando a estiagem e pragas como a cigarrinha, ainda esperam um bom rendimento. Em termos de valor de semente, ele tem mais útil a semente. E o milho é diferente que ele tem dos outros, que ele tem pouca palha. Pouca palha na espiga, mas é milho bom. E o senhor recomenda plantar esse milho? Sim. Por que o senhor recomenda plantar? Pelo preço de semente, né? A semente é bem mais barata, bem mais de ponto. E ele produz bem. Para ter um bom retorno, a pesquisadora da Embrapa faz um alerta aos produtores. Essas variedades, elas têm as mesmas necessidades que um híbrido simples. Então elas necessitam de um bom planejamento da lavoura, de uma boa implantação, da utilização de recursos e insumos para manter sanidade e produtividade dessas lavouras. Só assim, elas conseguirão expressar o seu potencial produtivo. Este trabalho, feito pelo Promilio RS, busca a autossustentabilidade, a ampliação da produção e o aumento da produtividade. O que é 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 o que